Galera, a gente tá aqui no Beira Mar Shopping aqui em Floripa, olha que massa, tem estação, aqui já tem estação de carregamento de carro elétrico pessoal, exclusiva, olha lá, uma vaga exclusiva de carro elétrico. É, a tecnologia chegando galera, já presente já nas grandes cartazes, olha isso, que lindo galera, ó, placa preta, se não me engano, nos caminhos. E aí, tudo bem? Estamos aqui agora passeando no Beira Mar Shopping, vamos iniciar um passeio. Cadê a Vitória? A Vitória está escondidinha aqui, achou. Agora, estava dormindo, o soninho gostoso, está acordando agora, né Vitória? Sim! A Jaque está no, foi de elevador, está tudo em cima, e eu vim de escada. O elevador estava meio cheio, então, estou partindo na, na escada rolante aqui galera. Vamos passando pelos Níveis aqui, e olhando um pouquinho do que tem. Beleza? Mais uma escadinha. E, vamos lá. Chegamos aqui pessoal, no piso zero. Aqui, vamos apresentar a decoração do Papai Noel, olha que legal. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Não sei se a afirmação é válida pessoal, depois eu vou pesquisar e colocar aqui, deixar aqui um bate para vocês na legenda. Mas, eu acredito que o Beira Maraca é um dos maiores shoppings de Floripa. Pelo menos, a gente, é o maior que a gente conhece aqui, a gente já conhece dois ou três shoppings aqui, e é o maior que a gente sabe. Agora, o Téu e 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 a Vitória vão fazer o rolê do trenzinho com o Téu. Téu e o 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 Téu e a Vitória vão fazer o tremzinho. Ai, que lindo! Ai, partiu o trenzinho! Tchau! Ai, que fofo! Meu Deus! Primeira viagem de treino da Vitória sozinha E do céu! Cuidado! Pode arrumar, gente! É o céu chique! Oi! Olha que sossego! Oi! E acabou! Acabou a volta! São quatro voltas! Chique, chique! Volta um pouquinho Quer ajuda a mão! Para onde? Chique! Cara de alegria! Vitória! Aqui na livraria catarinense E hoje estou iniciando a minha Saga de leitura Com esses três Títulos aqui O milagre da manhã Tiago Negro De do mil ao milhão E o trader vencedor De Mark Douglas É isso aí galera Está aqui ó! Está feita a compra do dia Vamos iniciar As temporadas de leitura, pessoal Vamos aí ó! Aqui além de livros tem bastante Parte de presente Parte de presente Garrafas Opus Squeezes Itens Decorativos mesmo Além de uma infinidade de Títulos E títulos De suspense Administração Mundo poder Infantil Muito legal! Vamos! 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 Mostra o seu balão para os amiguinhos Uau! Vamos estar mais de longe Ah! É um dinossauro Rex! Opa! Cuidado! Vamos para lá Que aqui está ventando muito Aí ali Acho que ali no corredor Você consegue mostrar melhor Para os amiguinhos Ó! A Vitória vai ganhar um balãozinho de Unicórnio Unicórnio Muito bonito E o Tel ganhou um de Dinossauro Rex Solta ele para a gente ver ele voar Tel Não quero soltar Olha! Olha que legal! O balão faz o tamanho seu né Tel? Sim! Vamos achar a mamãe e a vovó É! O papai não! O papai está aqui Vamos achar a vovó? Estamos passeando aonde Tel? Em procurar a mamãe! Aonde nós estamos passeando? No shopping? No shopping! Haha! Então vamos lá procurar a mamãe! Uau! Esse é legal! Ele vem um pezinho de areia Pode soltar que ele caia no chão É! O que é o que é? Que lindo filho! Olha quem quer segurar! Não segura! Tel dá o do a Vitória Vitória! Olha! Uau! Que lindo! Uau! Olha! O que é isso! Você ganhou um balão também hein meu? Parabéns! e mostra o seu o seu unicórnio para os amiguinhos você gostou Vitória ah você gostou e olha da onde veio o balão do teu aqui galera e da Vitória também E 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 aqui a gente chegou no shopping bem na hora do rush tá todo ficou claro agora é 15 e 15 da tarde horário de almoço tá bombando Cordoоз vocês estão todas lotadas aquele lá sem dúvida Um dos melhores restaurantes de shopping que tem Divino Fogão Já comeu, amor? Terminando Tá boa a comida? Tá delícia Gostoso, né? A gente comeu ali no Divino Fogão Vou mostrar pro pessoal O que tem mais ou menos por cima das opções Comida de qualidade, né? Vai lá E aí, pessoal Então Sempre que a gente tem a oportunidade de vir aqui A gente come aqui, ó Divino Fogão Comida excelente Comida excelente Várias opções Realmente Parece comidinha mineira, sabe? Boa Excelente tempero Boa variedade No fundo tem a parte de sucos e sobremesas Muito legal, velho Então Já comemos Boa comida, Donandia? Excelente Muito boa Excelente Agora vamos para a sobremesa Aí, essa parte boa A gente vai comer um bariloche Vai, qual que é o nome disso aí? Vai aqui, ó Qual que é o nome da torta, Donandia? Banofi Banofi? Isso Ah, do que nós vamos procurar, então? É uma torta com banana Uma delícia Super beleza Fechou Então nós vamos procurar Vamos A gente já almoçou Vamos procurar, então Uma sobremesa Oi Eu gostei do seu balão, cara Muito legal E você, gostou, Tel? Sim E é isso aí, pessoal Fica com a gente Tem mais um pouquinho Vamos ver o que mais a gente vai fazer aqui dentro Beleza? Beleza Estamos Estamos curtindo o nosso dia diferente Qual que você pediu, Tel? De morango Você pediu de morango? Ah A tia vai pegar o de morango pra você Bye, bye 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL